Para montar sua horta autoirrigável, você vai precisar de uma estrutura autoirrigável, seixo de rio, substrato para mudas, vermiculita, pó de rocha, serragem, folhas de jornal e, claro, das estrelas, as hortaliças. Existem vários modelos de vasos autoirrigáveis no mercado, mas procure aqueles que têm um dreno. Se não, você vai colocar água demais e só vai descobrir quando as plantas estiverem boiando. Isso aqui é um dreno. Se a água passa desse limite, ela vaza por baixo do vaso. Um verdadeiro vaso autoirrigável tem essas cordinhas por dentro. Eu posiciono elas no fundo do vaso. Essa cordinha é o segredo do vaso autoirrigável. Cada vez que as plantas têm sede, elas puxam a água da cordinha e a cordinha puxa lá debaixo do reservatório. Coloco uma camada de drenagem, coloco a manta, coloco o substrato. Eu vou colocar um pouquinho de vermiculita para manter essa umidade e também adubo orgânico, pó de rocha. Camadinha feita, agora entram as estrelas que são as hortaliças. Segura a empolgação com o alecrim. Aqui ele ainda é uma mudinha, mas vai ficar bem grande. Aqui eu vou colocar uma dupla especial. O orégano e a manjerona. Eu falei em dois grupos, mas tem mais uma. Aqui não está em grupo nenhum. É a hortelã. Ficou muito volume para cá e pouco para cá? Vamos mudar, né? Nenhum tipo de planta deve ficar com a terra exposta. É por isso que a gente faz uma cobertura com matéria orgânica que pode aos poucos se decompor e virar adubo. A horta já está garantida.